Sabemos que os cortes de gastos na gestão pública estão cada vez mais frequentes e para agariar recursos para a realização das atividades culturais, o financiamento coletivo tem ganhado muitos adeptos. A Companhia de Teatro Conscius Dementia está juntando dinheiro para a sua peça, O Santo e a Porca. Não é só uma doação pela simples doação. Quando você ajuda a gente a realizar esse espetáculo, você também recebe recompensas. Então é basicamente isso. Você contribui com qualquer quantia acima de 20 reais e a cada quantia que você escolhe você já recebe alguma recompensa. Então tem chaveiro, adesivo, caneca, tem ingresso para a nossa peça, tem aulas gratuitas no nosso espaço cultural de teatro, de dança. Então é bem legal. O projeto Caiapós do São José, onde um grupo de fotógrafos registrou os preparativos dos caiapós do bairro para a festa de São Benedito, também está atrás de ajuda para que a exposição do projeto possa realmente acontecer. Na ocasião, os fotógrafos trouxeram as suas percepções sobre uma atividade realizada há décadas pelos moradores do São José. Nós desenvolvemos esse projeto, o Caiapós do São José, que é um ensaio sobre os caiapós que desfilam na festa de São Benedito. E nós escolhemos, optamos pela plataforma de sistema de financiamento coletivo, por ser um sistema sem burocracia, rápido, e que provavelmente vai viabilizar a nossa exposição de uma forma mais simples. Para o poder público, o fato dos produtores e grupos que trabalham com cultura na cidade não ficarem esperando o dinheiro chegar, através de projetos governamentais, é muito bom. É muito importante hoje, isso está chegando a postos, a gente está observando várias iniciativas culturais, o pessoal está de parabéns. Eles estão transcendendo essa questão do financiamento, de ficar restrito apenas ao poder público, e criando outros caminhos para a execução dos seus projetos. A gente fica muito satisfeita e apoia realmente essa iniciativa. Todos os sites pedem para os grupos ou artistas uma recompensa às pessoas que se dispuseram a ajudar. No caso do site Benfeitoria, utilizado pelo projeto dos Caiapós, os interessados irão ganhar fotografias. Já para o Kikante, os apoiadores recebem ingressos para o espetáculo ou ainda podem participar de cursos. Essa é a última semana do nosso projeto, faltam quatro dias, são 60 no caso que o site te dá para arrecadar esse valor. No caso, a gente está 30% do valor que a gente realmente precisa. Mas por a gente ter escolhido uma campanha flexível, a gente está bem feliz. Qualquer pessoa pode doar através do site. Basta entrar lá e doar através do seu cartão de crédito. Tem valores já pré-definidos, como 50, 100, 200 ou até mais. E cada doação recebe uma recompensa. A gente, no caso, vai doar algumas fotos, algumas imagens, quadros, cartões postais. Então é muito simples e muito fácil. Basta entrar lá no site benfeitoria.com.br Caiapós do São José. Tchau. 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 Tchau.